E voltamos a falar sobre o projeto aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. O deputado federal, Pedro Lupion, do PP do Paraná, relatou o projeto de lei que estabelece a fiscalização agropecuária por autocontrole. O texto segue agora para análise no Senado Federal. Nós vamos entender um pouquinho mais desse projeto agora, ao vivo, com o Pedro Lupion. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Agronotícias. Boa tarde, boa tarde a todos vocês aí no estúdio. Um prazer estar no Agronotícias mais uma vez. Deputado, pelo que eu li até agora, o projeto prevê a obrigação dos agentes privados a atender critérios mínimos na ampliação das responsabilidades da cadeia produtiva. É mais ou menos por aí o projeto, né? Veja, o projeto principal objetivo dele, por isso que nos foi enviado pelo Ministério da Agricultura, é acelerar os processos, diminuir a burocracia, facilitar o dia a dia das plantas frigoríficas, principalmente, de toda a cadeia do agronegócio, para que a gente possa cumprir a nossa meta de ampliar mercados e de botar os nossos produtos cada vez em mais lugares. Hoje nós temos uma dificuldade grande de pessoal, né? Infelizmente, o Departamento de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura não tem a mínima condição de manter os atendimentos a todas as plantas do país, a todos os processos que demandam de fiscalização e a possibilidade dessa contratação de empresas privadas, para que façam essa fiscalização em loco. E aí, em seguida, a aprovação desses laudos e desses documentos por parte do Departamento de Defesa Agropecuária possibilitam, sim, mais celeridade em toda a cadeia e diminuição de burocracia. Pois é, deputado. Essa, então, é uma proposta, na verdade, que atende a um pedido antigo do setor do agronegócio, já que permite inserir profissionais privados no acompanhamento diário dos processos, que hoje estão sob responsabilidade de auditores fiscais agropecuários, né? Então, esse é um pedido já antigo, é um anseio antigo da categoria. Um anseio muito antigo e isso já ocorre em diversos locais, em alguns estados já adotam essa metodologia, vamos dizer assim. E eu gosto de citar exemplos para que a população entenda. Entenda, principalmente, que existe o caso das granjas de frango. Só no meu estado do Paraná, na região que eu moro, no norte pioneiro do estado do Paraná, são mais de mil granjas. Existe uma fiscal que fica em Londrina responsável pela fiscalização de todas essas granjas. Ou seja, não consegue fazer bem o seu serviço. Passa uma vez por ano, uma vez cada dois anos em cada um desses estabelecimentos, e aí chega para o produtor e fala, ó, a lei mudou ano passado, está tudo errado o que você fez, derruba e faz de novo. E isso acaba atrapalhando todo o processo, gera demanda judicial. A gente precisa que o sistema integrado de defesa agropecuária funcione, funcione muito bem, e principalmente no momento em que nós estamos com mais de cinco estados compondo um bloco de área livre de febre aftosa sem vacinação, o governo possa envidar esforços do Departamento de Defesa Agropecuária, com os seus fiscais, com o poder de polícia, nas fronteiras, principalmente fronteiras internacionais, que nós temos muita fronteira seca, para que a gente consiga manter esse status que é tão importante para a exportação da nossa proteína animal. De uma maneira prática, deputado, essa proposta amplia as obrigações dos agentes privados na cadeia produtiva? Amplia, sem dúvida nenhuma. Amplia, gera obrigações maiores ainda para os agentes privados, faz com que os agentes privados tenham que ter a obrigação da delegação dessa fiscalização, ou seja, apresentar essa fiscalização, os laudos, os autos de infração, a fiscalização realizada em loco em cada um dos estabelecimentos, para o órgão competente que seria a defesa agropecuária em cada um dos estados, municípios e União. Ou seja, onde não tinha um fiscal presente por falta de pessoa, hoje vai ter. E onde já tem esse fiscal presente, principalmente nas plantas frigoríficas bovinas que fazem a exportação da carne, esse fiscal vai poder estar lá com mais tranquilidade, com mais celeridade, fazendo uma escala decente de trabalho e de serviço, que hoje não tem essa condição. Vamos falar, então, com isso, com essa ampliação das responsabilidades, o Estado pode se concentrar nas ações de controle, de fiscalização de atividades de maior risco, é mais ou menos por aí, né? Qual atividade seriam essas, por exemplo? A fiscalização de fronteira, a carne que é exportada, os processos que demandam laboratórios de segurança máxima, por exemplo, aqueles processos em que precisam de um grande teor de cuidado na industrialização, isso tudo hoje tem um fiscal do Sistema Integrado de Defesa Agropecuária. Esse fiscal vai poder estar lá, mas ele vai estar hoje com mais tranquilidade, porque ele sabe que dentro ele está realizando o trabalho dele, e fora tem um outro fiscal, aí sim, de uma empresa privada, com uma competência delegada, fazendo a fiscalização nos locais mais simples. E é importante ressaltar, eu deixo sempre isso claro, participei de inúmeras reuniões com a ANFA Sindical, que é a entidade que representa os fiscais agropecuários do Brasil, e eles apoiam esse projeto. Deputado, a eventual aprovação do projeto em todas as instâncias da tramitação aí, pode então, na sua visão, dar celeridade e incentivar o crescimento do setor produtivo? Sem dúvida, a gente vai conseguir atender a demanda. Hoje, o nosso país é demandado internacionalmente, em vários novos mercados, com a possibilidade da exportação de proteína animal, principalmente. Aqui dentro, no consumo interno, a gente tem como ampliar e ampliar muito as nossas plantas, mas para isso, a gente precisa de pessoal. Esse projeto está possibilitando que a gente desburocratize o setor e possa fazer com que esse setor tenha mais crescimento, mais pujança, e represente ainda uma maior parcela do nosso PIB. Bom, deputado, e como o produtor vai poder, então, aderir aos programas de autocontrole? Será voluntariamente? O senhor já tem mais ou menos essas informações? Isso vai ter uma regulamentação. Essa regulamentação será feita pela União, para cada um dos estados e municípios. Existe a competência delegada para estados e municípios, principalmente no selo de inspeção estadual e municipal. Isso será feito num protocolo entre todos os estados e o Ministério da Agricultura, assim que o Senado terminar a tramitação e aprovar esse projeto. E, deputado, qual a sua expectativa, então, agora com a tramitação lá no Senado? Eu estive com o presidente Rodrigo, o senador Rodrigo, presidente do Senado Federal. Nós conversamos sobre a necessidade de dar celeridade a esse projeto, até porque ele é terminativo, ele não precisa passar pelo plenário, como não passou na Câmara, não precisa passar no plenário do Senado. E a gente tentar fazer com que ele vá rapidamente para a Comissão de Agricultura do Senado, tem um relator que é presente com a maior celeridade possível esse relatório, e a gente, em questão de um mês ou dois meses, poder entregar esse projeto para a sociedade. Deputado Pedro Lupion, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. tem uma boa tarde. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e viva o produtor rural brasileiro.